Três adolescentes assaltaram uma mercearia em Botelhos, no sul de Minas. Veja como foi. Seu Enio estava tomando conta da mercearia da neta. O aposentado estava sozinho. De acordo com as vítimas, os três bandidos chegaram de bicicleta, aqui na frente da mercearia. Um deles entrou e foi conversar com o Seu Enio. Ele pediu pra mim que vendesse um real de bala pra ele. Eu vendi o real de bala e ele pôs dois real em cima do barcão. Aí pediu pra mim vir entregar uma penca de banana, porque ele criou uma penca de banana. A hora que eu peguei a penca de banana, ele me colocou um trem frio na cabeça. Não sei se é revólver, se é o dedo, se é um pirado de ferro, não sei. Ele anunciou o assalto. É um assalto e fica quieto, estoura a cabeça. Um deles veio até o caixa e pegou cerca de 400 reais. Após isso, o que eles fizeram? Tivemos informações ontem de pessoas da sociedade que não... não querem se identificar, que já estão chegando a pessoas menores em fratores, conhecidos no meio policial em Botelhos e região. E já estamos passando essas informações pra Polícia Civil. Desmonta completamente, porque a gente, eu tô com 75 anos. Levanto cedo pra trabalhar, vem um sem vergonha mal criado, que certo não teve nem pai nem mãe, pra fazer isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.